No meio de uma sarça que arde em fogo Deus pra Moisés então se revelou Falando Moisés, Moisés Disse então, esme aqui Senhor Tirou-lhe as sandálias E pisou-o no lugar santo E naquele momento para Moisés Ele assim falou Moisés, eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó E tenho visto atentamente a aflição do meu povo Portanto desci para livrá-lo das mãos dos inimigos Certamente eu serei contigo E quando alguém te perguntar Quem te enviou Diga que o eu sou te enviou Eu sou o que sou Esse é o meu nome eternamente Esse é o meu nome memorial De geração em geração Eu sou Deus soberano Eu sou Deus poderoso Eu sou grande, sou absoluto Eu sou o que sou Eu não mudo Eu sou eternamente Eu sou o Deus dos frentes Eu sou forte, tremendo e fiel Eu sou o que sou Sou Deus de Israel Sou quem entra em Nacovic, aleia o leão Eu abri o mar e sequei o Jordão Derrubei muralha e gigante no chão Porque de Judá eu sou o leão Sou quem te liberta pra você cantar Sou o Deus de agora Eu sou o Deus de já Tomo providência pelo povo meu Como eu sou Não existe outro Deus Decreto, sentença Revolta o decreto Só para provar Que eu sou o juiz Não perco batalha e nunca perdi Podem adorar, pois eu estou aqui Meu nome é forte, seu grande temido Ontem, hoje e sempre Não mudo, sou Deus Meu povo me adora Enquanto eu pelejo pelo povo meu Vou abrir o mar, você vai passar Chegando ao outro lado, você vai cantar Vou cumprir a promessa, guarde a surpresa Eu vou abençoar Ninguém vai perder nem para meu agir Eu vou cumprir hoje o que prometi Vou subpreender, pois tem novidade chegando pra você Eu vou abrir o mar, você vai passar Chegando ao outro lado, você vai cantar Vou cumprir a promessa, guarde a surpresa Eu vou abençoar Ninguém vai perder nem para meu agir Eu vou cumprir hoje o que prometi Vou subpreender, pois tem novidade chegando pra você Eu vou subpreender, pois tem novidade chegando pra você Eu vou abençoar Eu vou abençoar Eu vou abençoar Eu vou abençoar